O seguinte, ó, vai fechar aqui, né, ó, desligar, beleza, fechou, aí você solta aqui, ó, embaixo do tanque, a minha mangueira já é aquela mangueira de injeção eletrônica, né, talvez seja diferente, a sua seja aquela amarelinha, tá, mas não tem problema, a minha tem a abraçadeira, tá, se a sua tiver, você solta e desconecta aqui, beleza, vai vazar um pouquinho aqui, mas não dá nada não, desconectou. Aí, cara, carburador, ó, é aqui, ó, tá vendo? A minha eu consigo acessar por aqui, ó, aqui pela lateral, a chavinha eu consigo chegar nela, ou talvez você vai precisar soltar o tanque, ó, aqui, ó, chave 12, desse lado e do outro lado, tá, desse e do outro, solta aqui o parafuso, vai soltar essa parte aqui, dos afogadores, mas não tem problema não, aí você dá uma levantadinha, tá? Vai te ajudar pra caramba, aí você dá uma levantadinha, você vai ter o acesso mais fácil aqui, ó, aí o que você vai fazer? Você vai colocar a mangueirinha aqui no tanque e lá direto no carburador, tá? Firmeza? Não tem problema de deixar a bomba ligada, porque ela não vai tá puxando mais, ela vai cuspir um pouquinho, mas não dá erro não, tá bom? Então, ó, daqui, ó, do tanque, lá no carburador, é a ligação direta que você vai fazer, tá bom? Então, só pra relembrar, talvez você tenha que soltar esse parafuso aqui e do outro lado lá, pra você levantar um pouco o tanque aqui, ó, porque é ruim, tá, mexer aqui, ó, não dá nem pra colocar a mão direito, né? É meio ruim, tá bom? Fica mais fácil você soltar e erguer um pouquinho, beleza?